Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clash of Clans, é Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte Hoje uma estratégia muito top Utilizando aí os mineiros, mano Você vai ver ali um ataque muito louco Em um centro da vila muito forte, muito top CV11, com a vila praticamente maximizada ali, ó E você vai ver com uma estratégia com mineiros Você consegue meter um PT muito louco nesse CV11, rapaziada Você vai vendo ali, ó, que a Mariana Catelli, a Mari Vai indo lá por cima, o Rafa vai lá indo lá por cima Que ataca na conta da Mari, né, rapaziada Vai indo por cima ali com a Rainha, Queen Walk Mete ali também, ó, um balão ali por cima Pra poder também tentar destruir ali alguma outra defesa Tentar chamar as tropas do castelo Vamos ver se saíram as tropas do castelo Conseguiu sair, ó Conseguiu tirar Por que que ele tirou? Pra poder, com a Rainha, destruir Essas tropas do castelo E poder ficar livre deles Pra poder entrar com os mineiros E não ter problemas aí depois Pra poder matar Ou porque eles não vão conseguir Atingir aí uma tropa aérea Então, ele faz muito bem E o Rafa aí, atacando na conta da Mariana Atacando com muita sabedoria Com calma, muita tranquilidade E entrando com tudo pra poder destruir Essa vila CV11 Você vai vendo que vai limpando ali, ó Com a própria Rainha No Queen Walk Ele vai limpando algumas defesas Alguns Algumas Alguns obstáculos, né Alguns edifícios que aparecem no caminho Vai pegando ali, ó Tinha um Baby Dragon Lá no castelo do clã Acabou saindo agora só Conseguiu destruir com a Rainha E agora é a hora de entrar com os mineiros, né, mano Os mineiros Com o rei aqui pela lateral Também aqui embaixo Mais alguns bárbaros Vai limpando Aí por trás dos mineiros O Grande Guardião também vem protegendo Cara, é muito importante o Grande Guardião Vai fazendo uma proteção muito top Ajuda bastante na hora que ele utiliza Aquele poder que não atinge Nada atingiria, né Os mineiros nesse momento Que ele for utilizar E aí com isso ele vai conseguindo curar Segurar ali os mineiros Por um bom período E conseguir levar o ataque em adiante Você vê que a Rainha ali Quase não toma dano Porque toma dano e é curada Então vai começando a repor Ele utilizou ali o poder do Do Grande Guardião Pra segurar um pouco mais A vida dos mineiros Conseguiu segurar Você vai ver que o ataque ali, ó Sendo um sucesso, rapaziada Esse CV11 caindo bonito Na mão dos caras Do Legend of Death Mandando um salve pra todo mundo lá também Rapaziada lá Só buscando estratégias diferentes Não gostam de atacar basicamente ali Da forma mais básica Eles gostam realmente De conseguir coisas diferentes Colocou ali, vocês viram lá em cima O gigante muito espertamente Pra poder chamar atenção E um mago por trás Pra ir limpando Até nisso os caras estão mandando bem Estão conseguindo se livrar Olha lá os mineiros Os últimos mineiros fazendo a limpa Então é isso daí, rapaziada Estratégia pra CV11 Conseguir meter um PT em CV11 Eu vou testar também dessa forma Espero que vocês tenham curtido Gostado do vídeo Deixa aquele like se você curtiu Se inscreva no canal Pra não perder mais nada É nóis Fui Fui Legenda por Sônia Ruberti